Olá treinadores e futuros mestres pokémons, bem vindo a mais um episódio de um diário de um mestre pokémon Eu sou o Gudu, do canal youtube.com barra Gudu Oficial Hoje é dia 2 de julho de 2016, são 19 horas e 28 minutos Se você não é inscrito ainda no meu canal, inscreva-se Se você não curtiu minha página, vai lá no facebook.com barra Gudu Oficial E também curta minha página, onde eu estou postando vídeo e tudo o que rola com uma certa frequência Jogos que eu estou jogando, sobre pokémon GO também, sobre turf saver e dentre outros Bom galera, é o seguinte, hoje como vocês já devem ter dito no título desse vídeo Eu vou passar algumas dicas de como farmar em pokémon GO Bom, o que é a ideia? Tá rolando aí que saiu um chat, porque em pokémon GO não vai ter Tá? Pra melhorar a comunicação de vocês Vocês usem por sua conta e risco, certo? Porque já existe o whatsapp, né? Mas parece que esse chat aqui é tipo um ozzy Que você pode conversar com as pessoas, ver onde que as pessoas estão As pessoas marcam, né? Em fotos Onde o pokémon apareceu, etc, etc e etc Bom, você coloca um username, uma senha e faz o login Eu não utilizei, mas tá aí pra quem quiser baixar, se chama GO CHAT Ou pokémon GO CHAT, se vocês tiverem interesse Certo? O pessoal tava reclamando um pouco, né? Sobre isso Tem, acho que acredito que tem uma friend list ou mensagens aqui E também o pessoal acaba marcando aqui Tem um mapinha onde que apareceu, né? Os pokémons, etc, etc e etc Então é tipo um ozzy dos pokémons Ou se alguém quiser inventar um aplicativo aí Fique à vontade, eu irei divulgar Se o aplicativo estiver funcional e for melhor que esse daqui Ok? Bom Vamos pro vídeo lá então Pessoal Tô com várias figuras aqui Mas a primeira situação que eu vou tá explicando pra vocês É o seguinte Eu sei que tem muita gente que vai acabar comprando cash Que são as poké coins Que são essas moedinhas em formato Ou com o símbolo do pikachu Certo? Porém O que que é farmar? É você upar o mais rápido possível Você conseguir XP No caso aqui de pokémon GO Uma maneira pra você conseguir dobrar a sua XP É com o ovo da sorte Ou o Lucky Egg Que se eu não me engano Ele tem uma duração de 30 minutos Isso eu não tenho certeza da duração dele No momento Assim como O incenso Que é o incense E também o Lurepeth Certo? Que também tem uma duração Pelo que eu observei nos vídeos do beta Tem uma duração aí De 30 minutos Que ele fica ativo ali no seu personagem Em game Bom galera O Lure Egg Ele dobra A quantidade de XP Que você ganha Toda vez que você Captura um pokémon A minha dica de farming Principal É que você primeiro vá Até os Pokestops E consiga um Lucky Egg Por quê? Porque todo novo pokémon Que você captura Você ganha 1k de XP Sério galera 1k de XP E todo pokémon Que você captura Que ele não seja um novo pokémon Você vai ganhar apenas 200 de XP Se você tiver uma captura excelente O que seria uma captura excelente? Por exemplo Vocês já perceberam Que em outros vídeos De pokémon Go Tinha aquele círculo Verde No pokémon Ou aquele círculo Laranja No pokémon Go Então Quanto menor o círculo Mais Bônus De XP Você vai acabar Ganhando Até se você fizer Algumas habilidades Tem um canal aí Que está postando Vídeo direto E até se você Movimentar No seu pokémon Tipo Você fazer assim Para a lateral Assim com o mouse Na pokebola Você causa uma curva Mas você ainda Vai ter que acertar Dentro daquele círculo Para capturar O pokémon Aqui infelizmente Não tem Não tem Não estou achando Nenhuma imagem No momento agora Que esteja Aparecendo aqui O círculo Mas vocês sabem Do que eu estou falando Que é um círculo Que aparece Quando o pokémon Está para ser capturado Certo? Então isso Significa que você Vai ganhar XP também Se você fazer Uma captura Perfeita Ou dentro Do círculo Que seria Essa captura Também tem Esse pequeno Bônus De XP Para você Capturar Com curva Fazer manobras E captura Então essa é uma dica Muito boa Para você capturar Ah Mas vocês falam Ah Godo Então eu não posso Fazer nada De capturar Os pokémons E eu vou ter Que primeiro Investir dinheiro Bom pessoal Eu não sei Quanto que vai custar Cada Pokécoin Mas essa Pokécoin Você pode achar Em Pokestops Ou conquistando Ginásios Porém O jogo Ele vai te dar Um pokémon Para você não Ficar sem nenhum Você vai começar Com três Iniciais Que são Os iniciais Básicos Que é o Charmander Bubassar Ou Squirt Lembrando que Assim que você Capturar um deles O que vai acontecer Os outros dois Vão sumir É óbvio E se não tiver Aparecendo três pokémons É só você Andar um pouquinho Fazer uma movimentação Que o raio Vai aparecer Os três pokémons Então essa é outra dica Você vai A princípio Conseguir capturar um Por que que eu digo isso Porque você vai Para farmar Você precisa Opa level Para opa level Você precisa capturar Pokémon Certo Ou ir no Pokestop E der a sorte De conseguir logo No seu primeiro Pokestop Um Luke Egg Para você ativar Durante meia hora Assim que você ativar Você sai correndo E vai capturando Os pokémons Porque cada novo pokémon Vai dar um K De XP Ou seja Você capturou um Ratatá Ah mas tem outro Ratatá Só vai contar 200 Além é claro Das suas pokébolas Que você vai gastar Para capturar também Os pokémons Todo pokémon capturado Ele vai dar uma quantidade De Stardusts Aqui no caso Está só uma Só uma Stardust Simbólica Que é 50 E uma Candy Referente a família Daquele pokémon Como eu já tinha falado Em vídeos anteriores Se você capturou Um pokémon O Bubassauro Ou um Ivysaur Ou um Venossaur Etc O que vai acontecer Ele vai vir aqui Como o Candy Do Bubassauro Assim que você capturou Ele ganha um Candy Nele E você acaba formando O Candy também Perceba que com o Luke Egg Como dobrou A XP Aqui foi para 1400 Então É muito interessante Ter esse item aqui Aí você fala Ah mas o jogo já começou Pay to win Não sei o que Daí eu falei Bom Vai primeiro nos Pokestops Descobre onde é que fica Os Pokestops E cada Pokestops Ele consegue dar um respawn De 5 em 5 minutos Então você pode fazer Uma rota aí Sei lá De 30 minutos Que você consiga Ir num parque Ou na sua cidade E descubra onde está As paradas de pokémon E você vai lá E verifica Se você consegue achar Um Luke Egg Se consegue achar Um Incense Ou um Luripete Bom Depois que você conseguir Um Luke Egg E você ainda não capturou Nenhum pokémon Todo pokémon vai ser novo Tenha em mente Que você também vai precisar Do Incense Por que? Algumas pessoas não gostam Algumas pessoas não gostam Desse item Mas o que que acontece Esse Incense Ele vai Lurar Os pokémons Então você vai ficar parado E vai ter mais de 10 pokémons Ao seu redor Sem você ter Indo muito longe Só que você teve que ir Até o Pokestop A não ser que você investiu Cash Investiu dinheiro de verdade E comprou ali As coins de pokémons Se você foi até um Até um Pokestop Você pode usar O Luripete E ele vai atrair Vários pokémons Vão começar a aparecer Repentinamente No Pokestop Galera Certo? Aí É com vocês Se vocês vão querer Farmar hard Ou não A minha dica é Primeiro Vai pros Pokestop Tenta dropar Esses itens aqui Que eu acredito Que não seja Tão tão difícil Faz uma rota Volta daqui 5 minutos Naquele Pokestop Que já vai ter Ser regenerado Assim que você conseguir Um Luke Egg E um Incense Cara Use os dois Ao mesmo tempo Ou no próprio Pokestop Se você tiver parado Sei lá Algum lugar que tenha Wi-Fi grátis Ou na sua própria casa Que tem Wi-Fi Você conseguiu um Luke Egg Ou você Colocou dinheiro No jogo Você simplesmente Ativa o Luke Egg E ativa o Incenso Por quê? Porque assim que você Começar a capturar Vai dobrar A quantidade de XP E a cada novo Pokémon Que você não capturou nenhum É óbvio É bom fazer isso no começo Você consegue Você consegue O Pato É um personagem Muito 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 Mais rápido Certo? Conforme essa imagem aqui Outra situação Para você ganhar moedas Do próprio Pokémon GO E também uma dica Existem sim Os ginásios Porém Não compensa Você pegar E tentar investir Em um ginásio Que já tenha Um jogador muito forte Nesse ginásio Por que Que não compensa Você fazer isso? Porque você vai gastar Você vai batalhar E você vai ter que curar O seu Pokémon Que você batalhou ali E as vezes O ginásio Ele tem Sei lá Mil de prestígio Você vai precisar Batalhar muito Muito E muito E só quem sai perdendo É você Então Se você está no time azul E viu um ginásio azul Coloque um Pokémon seu lá Certo? Porque você vai estar ajudando Aquela pessoa do time azul Se você Viu um ginásio cinza Coloque um Pokémon lá Mas no começo Eu não achei uma vantagem Para você ficar atacando Isso no começo Tá galera? Você ficar atacando Ginásios Porque o ideal É você farmar E conseguir achar Pokémons mais fortes E deixar o teu personagem Cada vez mais forte Também Sem precisar sair de casa Já que você teria O incenso E o Luke Egg Você só precisa sair Da sua casa Para ir Capturar nos Pokestop Esses itens Certo? Você digamos Vai fazer uma caçada Ao tesouro Etc Ou você investe Ele sei lá Cinquenta reais Compra Poké Coins Ou então Captura Um ginásio cinza Ou entra Dentro de um ginásio Que já é do seu time No meu caso Eu vou pegar o time azul Então se alguém Estiver lá Eu deixo um Pokémon Nem que seja tão forte Ou um Pokémon fraquinho Só para mim Ter o domínio Daquele ginásio Porque o que acontece? Todo dia Você vai ganhar Dez Poké Coins De cada ginásio Que você ficou lá Agora Eu não sei Se você tem que ir Até o ginásio Para retirar Esse Poké Coins Ou se ele é debitado Direto na sua conta Como nessa imagem aqui Você vê que a pessoa Tem dez mil Poké Coins Eu teria comprado Vinte Luke Egg Quatrocentos Incenso E não sei Se eu teria comprado Luripat Uma vez que eu posso Com o incenso Atrair os Pokémons Aqui para minha própria casa Ligo o incenso E eles vão vindo Como está aqui Nessa imagem Ah, mas isso é coisa De preguiçoso Não é? Eu falei Cara, não importa Se eu posso jogar Só da minha casa E Eu já capturei Dez ginásios Porque tem um limite Também, galera Se você está Num ginásio Você ganha Dez Poké Coins Por dia Dez Então é muito pouco Só que se você Capturar Dez ginásios Você vai ganhar Cem Poké Coins Por dia Você estando Naquele ginásio Ou estando dentro dele Não importa se você É o líder Ou não Certo? Então essa questão De batalhar por ginásio Ou deixar o seu ginásio Lá Vai ser uma coisa Bem interessante É O level do ginásio Depende por Batalhas E prestígio Ou seja Se você achar um ginásio Coloque lá E vai descobrir Se vai dar certo Ou não Se você achou um ginásio Level 3 Por exemplo Você Se eu não me engano Não vai conseguir Colocar 3 Pokémon Teu lá Ou 3 amigos Entende? Se você está com o ginásio Level 1 É apenas um E Cada level do ginásio Você consegue colocar Um Pokémon a mais Se eu não me engano Mas eles podem mudar Isso também Então esse ginásio É level 1 Você só vai conseguir Deixar um Pokémon Se ele upar Para o level 2 Você consegue deixar Você e o seu amigo Porque Senão vai virar Muito oba-oba Mas como o jogo Ainda não veio Eu não testei Eu não posso confirmar Essa informação De quantos Pokémons Ou quantos amigos Cabem dentro do seu ginásio A princípio É por level Level 1 Um Pokémon Level 5 Cinco Pokémons Ou você E mais quatro amigos Cada um com um Pokémon E a pessoa que vai atacar Vai sofrer bastante Para tirar O prestígio Do ginásio Lembrando que Toda vez Que o ginásio Vence Que uma pessoa Foi lá atacar Ele pega Mais prestígio Mais level Etc Porém Como todo mundo Vai estar no começo Com Pokémons fracos Eu acredito Que não é uma boa ideia Você estar indo atacar Um ginásio Mesmo que seja level 1 Pelo menos no começo Senão vocês vão gastar muito Então minha dica de farm É essa Certo Acho que eu já falei tudo Os brindes Que eles estão falando Para você ter Dentro do ginásio O que acontece Você ganha ali Em torno de 500 ou 250 Stardust E mais 10 Pokémons Por cada ginásio Que você Tem dominado Ou sobre seu domínio Ou que você está participando Então Se você tem 30 ginásios Eles colocaram o limite De que você vai receber O prêmio Ou bônus Só de 10 ginásios Então não compensa Você capturar 30 ginásios 50 ginásios Ou talvez Compense Porque daí Se você acabar Perdendo muito Desses ginásios Com o passar do tempo É aquele que você Por exemplo Você tem lá 50 ginásios Só que desses 50 Você perdeu ali 20 ginásios Ainda você vai estar Ganhando dos 30 Que você já tem Agora Se você tem lá Só 10 ginásios E você perdeu 5 desses ginásios E os outros Não aconteceu nada Aí você vai ganhar Só 5 mesmo Então Digamos assim Quanto mais ginásios Você tem Maior é a sua chance Das pessoas Capturarem Os ginásios Que são mais concorridos E é óbvio Que vai ter ginásios Abandonados Tem ginásios Que as pessoas Nunca vão atacar E você vai lá Ficar farmando ali Até alguém descobrir E etc E etc Certo? Provavelmente aqui em Curitiba Vai ser assim Você vai ter alguns ginásios As pessoas não vão falar Mas quem jogar Pokémon GO Você vai saber Ó Aquele ginásio Sei lá No bairro do Portão Ninguém vai Ninguém joga lá Então tem 4 ou 5 ginásios lá Que ninguém vai pra lá Então eu vou capturar E não vou falar nada pra ninguém Só fala pra Algum amigo teu Que for jogar também Aí você fica Farmando Dessa maneira Certo? Bom É isso que eu queria passar pra vocês Galera Espero que vocês tenham entendido Né? Que no começo O ideal é Vocês irem Para os Pokestop Pegarem pelo menos Um Luke Egg E um Incenso E daí Ativarem ambos Ficarem ali meia hora Parado na sua casa Esperando os Pokémon virem Certo? Do que você sair que nem um louco Capturando Pokémon Né? E ganhando XP E etc E etc E etc Espero que essa minha dica de farm Tenha sido boa E É isso No vídeo de hoje Bom O vídeo ficou aí Muito grande Com 15 minutos Mas esse é o vídeo semanal Sobre o Ginásio Também espero que vocês tenham entendido Se vocês gostaram do vídeo Curtam E compartilhem Se não entenderam Assistam de novo Galera Mas Tá aí O único meio de você Farmar Em Pokémon GO Vai ser apenas dessa maneira Com Luke Egg Incenso E capturando no comecinho Cada Pokémon novo Depois o resto ali É habilidade A maneira como você Captura o Pokémon Infelizmente aqui Eu não consegui achar Achar pra mostrar pra vocês A fotinha É Aqui ó Fica esse círculo verde Aqui no Nos Pokémon Então quanto menor o círculo Mais pontos Vocês vão conseguir Vocês vão conseguir Durante a experiência Porque farmar Em Pokémon GO Não vai ser uma coisa Tão difícil Mas Vai ser algo Algo necessário Pra você deixar Teu personagem Um level mais alto Um level mais forte Sendo assim Eu me despeço Fico por aqui Curtam e compartilhem E aqui no final Fiquei com essa imagem aqui De quantidade De poder de combate Que tem Nos Pokémons Outra dica também Assim que fica bem Pro finalzinho É que assim Não valerá a pena Vocês investirem Candies Em Pokémons Fracos Em Pokémons iniciais Que vocês capturam Porque quanto Quanto maior o level Do seu personagem Mais Pokémon Com Combat Points Maiores Vão aparecendo No próprio mapa Galera Então se você Fica ali Upando Além de farmar Você fica upando Querendo Ah eu tenho um Graul Então eu vou ficar Farmando Farmando Vou gastar todos os Candy Os pontos Num Graul Ele só Vou investir em nenhum Etc E vou colocar ele No meu estágio No meu ginásio E por aí vai Bom Eu não recomendo Eu recomendo que vocês Farmem daquela maneira Vai até o Pokestop Encontrem Ou comprem Sei lá Dez reais Cinquenta reais Por mês De incenso E aí vocês Conseguem pegar Level mais alto No Pokémon GO E Luke Egg Também Para você dobrar A quantidade de XP E vocês terem O personagem de vocês Level 100 Level 200 Sei lá Até que level Vai dar o personagem De vocês Para ele ficar Com poder de combate Maior E capturar Pokémons mais fortes Bom Para quem aguentou Até aqui Obrigado Até a próxima semana E fui Tchau